vamos lá, abre a sua bíblia aí no livro de João hoje é uma noite especial, como orou o pastor Félix aqui na abertura uma noite de ceia, você que está na sua casa, prepare a sua ceia assim como tem sido nesse período, nós estamos num final de semana de feriado prolongado, possivelmente alguns viajaram mas certamente estão também nos assistindo, e aí você prepare a sua ceia aí onde que você estiver, nós vamos ceiar juntos, porque é uma noite de festa e de alegria, de regozijar na presença do Senhor então João 7, versículo 37 ao 39 é uma das pérolas aí da bíblia, essa passagem é um dos textos maravilhosos, proféticos que remete aí a um ato escatológico, para a segunda vinda de Jesus e a igreja junto, e um dia nós vamos celebrar isso então por isso é uma noite mesmo de alegria então João 7, 37 ao 39, diz assim no último dia, o grande dia da festa aqui está falando da festa dos tabernáculos a gente vai falar sobre ela, no decorrer da mensagem então no último dia, no grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva isso ele disse com respeito ao espírito que havia de receber os que nele cressem pois o espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado amém te louvamos Senhor por este culto por este culto, por este momento nós estamos aqui com um propósito único Senhor, de declarar que tu és Deus tu és Senhor tu és o nosso Deus e nós viemos aqui na expectativa do Senhor a Deus ministrar ao nosso coração e falar conosco através dessa palavra uma palavra tão que nos remete que nos mexe que mexe com o nosso coração ó Deus que confronta a nossa a nossa alma, nosso espírito a nossa vida espiritual então fale conosco Pai em nome do Senhor Jesus os que estão aqui sejam alcançados os que estão em casa o Senhor alcança de forma especial em nome do Senhor Jesus amém amém queridos não sei se vocês já observaram às vezes eu observo isso mas as cidades imponentes as cidades famosas as cidades grandes elas a maioria delas são cortadas por um rio e o rio torna-se também famoso na verdade a cidade chegou depois o rio já estava lá mas geralmente são cortadas por um rio e aí pensa você Paris qual rio? Rio Sena vocês tem que viajar mais gente fala eu recebo Paris Rio Sena Nova York Hudson Hudson São Paulo eu não sei porque que vocês riam mas a cidade é grande imponente é o rio que não é rio? bom segura essa então Londres Tamisa e esse rio é famoso lá há vários navios podem chamar até de navios porque são embarcações grandes que passam por ali esse rio ele foi tratado antigamente muito tempo atrás ele era poluído e o odor era insuportável hoje não é um rio de água praticamente potável famoso lá na cidade você também precisa ir lá conhecer essa cidade amém? Viena na Áustria Damasco o rio Damasco ele corta vários países da Europa e tem um não vou chamar de cruzeiro porque é cruzeiro no mar mas tem um navio também que corta todas essas cidades históricas e é maravilhoso se não der pra ir fisicamente pelo menos virtualmente vale a pena você assistir pelo menos um vídeo pra você ver é muito legal e por último resplendor Minas Gerais Rio Doce queridos olha resplendor foi a cidade que eu nasci aquele rio é um rio imponente pelo menos na minha época quando você é criança tudo parece enorme tudo parece muito grande tudo parece que nem tem fim não sei se você tem essa sensação quando você era criança quando volta lá na sua cidade e vê parecia que era uma metrópole e quando você volta agora não é assim como você imaginava quando criança não o Rio Doce atravessa a cidade tem uma ponte e aquela ponte pra mim quando era criança parecia Rio Niterói de tão grande que era naquela época mas a cidade continua imponente importante e quem for Minas Gerais não for o resplendor não conhece Minas Gerais amém então pega um trem aqui lá na estação Pedro Nolas faz um passeio vai lá pra Minas em resplendor alguns irmãos até já foram já fizeram esse passeio bom porque que eu tô falando nisso porque a gente vai falar muito sobre o Rio a mensagem o tema dessa mensagem o que te falta para ser um rio de água viva e quando a gente fala de Rio quando a gente olha na Bíblia a questão do Rio tem uma importância muito grande e se a gente olhar também para essa importância até uma pergunta de Enem pergunta que você tem que anotar aí quem vai fazer o Enem porque essa vai cair e já tá uma resposta pra você você vai lembrar no culto do dia 10 já tinha aquela resposta Deus me deu aquela resposta 11 aleluia glória a Deus 10 foi 11 então a pergunta é qual a importância da bacia geográfica para uma cidade para um estado para uma nação para a humanidade pergunta de Enem os rios a resposta é o Rio sempre foram e são até hoje dos mais importantes recursos de sobrevivência da humanidade é o mais importante são eles que fornecem grande parte da água que consumimos que usamos para produzir os nossos alimentos que necessitamos para a nossa higiene que utilizamos para irrigar os solos então você veja bem como que é importante um rio para a humanidade sem os rios como é que nós sobrevivíamos como é que ia ser a sobrevivência da humanidade em alguns casos eles servem como vias naturais de transporte como esses rios famosos que eu falei aqui infelizmente no Brasil até mesmo no Espírito Santo exploramos muito pouco essa parte poderíamos explorar mais mas é fonte de energia renovável aí o Brasil dá um show porque a nossa energia praticamente é renovável e muitas delas vindas de rio de hidrelétrica temos aí em Itaipu que é uma das maiores creio eu do mundo então é a fonte de alimento eu me lembro muito bem quando eu era pequeno lá aquele rio imenso e eu ia pescar com meu pai no rio doce e a gente voltava com um imbornal lá cheio de peixe e era muito bom essas lembranças são muito boas portanto o rio é algo assim fundamental para a humanidade e é muito interessante quando a gente lê esse texto de João que Jesus faz uma comparação aqueles que tem sede vem a mim aqueles que creem em mim do seu interior fluirão rios de água viva então ele está falando todos esses benefícios de um rio para uma humanidade para a nação para uma cidade Jesus está falando tudo isso é o que vai fluir de você você vai ser fonte você vai ser a alegria você vai ser deleite você vai agradar você vai alimentar veja só um homem uma mulher cheio do Espírito Santo não é gostoso estar perto dessa pessoa não é gostoso estar perto de um crente avivado não é gostoso ouvir uma palavra que vem desse de um irmão de uma irmã dessa não é alimentador quando você está triste meio abatido você liga para o irmão da célula que você sabe que aquele é um irmão que é um rio e você é alimentado você é confortado você é renovado pela palavra daquele irmão então a proposta de hoje à noite esse é o tema o que te falta para ser um rio no meio da sua família na sua casa na cidade na igreja para alimentar para servir para abençoar para ser um canal de Deus nessa terra o que te falta e a Bíblia também ela dá alguns exemplos aí de rios que chama a nossa atenção se a gente for ver a gente vai ter vários eu escolhi alguns aqui só para a gente ministrar e depois a gente ir para a ceia mas a Bíblia ela dá uma importância muito grande começa na criação quando Deus criou o universo quando Deus criou tudo e ele fala que no Éden ele criou um jardim e ali ele colocou um rio e esse rio se dividia em quatro braços e esses rios esses quatro braços de rios é que alimentava o Éden você pode imaginar como que era o Éden só pelo relato da Bíblia você pode imaginar a lindeza deste lugar eu fico imaginando mas é muito difícil para a gente ter uma ideia de como que era esse jardim então esse jardim ele era alimentado ele era suprido por esses rios e fundamental esses rios então lá em Gênesis 2.10 Deus fala desses rios o primeiro é o rio Pisom e o significado dessa palavra do nome deste rio é crescimento é um fluxo permanente é um aumento e Deus quer que nós experimentamos um fluir da sua presença de forma especial então rio Pisom crescimento fluir e Deus vai fazer fluir em você de uma forma total aquilo que você ainda não experimentou do Espírito Santo você pode experimentar queridos e tem muita coisa esse é o rio Pisom segundo rio é o guion gion e que significa transbordando ou jorrando transbordando ou jorrando a mensagem de Deus através do nome desse rio é que não sobrevivemos nessa terra mas nós podemos experimentar aí um transbordar de Deus aquilo que está lá em João 10.10 ladrão veio somente para matar roubar e destruir mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância uma abundância então esse rio é o significado é transbordando e eu creio que você vai transbordar do Espírito Santo da graça do Senhor o terceiro é o rio de tigre e o significado é veloz determinado é como uma flecha que tem um alvo que tem um propósito você tem um propósito aqui nessa terra você tem um propósito Deus tem um propósito com você com a sua casa e com a sua família e você vai atingir esse alvo veloz em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus então você vai ser veloz nisso e o quarto rio que fala lá em Gênesis 2.10 é o Eufrates que quer dizer doce frutivo agora imagina se você tem os primeiros três acontecendo na sua vida os primeiros três a plenitude transbordando propósito certamente isso resultará queridos uma experiência de doçura e fertilidade em todas as áreas da sua vida principalmente na área espiritual os demais vai vir a rebote então é isso que Deus quer de nós quando ele entra nesta palavra que nós seremos como um rio e aí também outro rio que fala e esse é um uma palavra profética escatalógica que nós não vamos entrar na profecia mas entrar nos detalhes deste rio que está lá em Ezequiel 47 no versículo 7 ao 12 e ali é uma experiência muito maravilhosa de Ezequiel que no templo a água começa a sair do trono e é um volume de água grande e Deus leva ele a observar aquela água e fala com ele para sair e caminhar entrando dentro daquela água daquele rio e a Bíblia diz que ele vai entrando e as águas dão no tornozelo depois sobe para o joelho vem para o lombo e chega o momento que ele fala agora só nada isso está falando de profundidade isso está falando de intimidade e olha quando eu era criança naquele rio maravilhoso rio doce eu experimentava tomar o banho ali mas naquela hoje não porque tem a hidrelétrica que já virou um lago o rio não tem aquela correnteza mas eu já experimentei quando criança entrar para tomar banho os pais não estavam perto e aquela água me carregou e foi Jesus eu acho que me tirou de lá e me jogou para a beira do rio de novo para a areia lá do rio mas quando a gente vê Ezequiel falando nisso olha chegou um dado momento que a água não dava mais pé e aí o que acontece querido nesse momento Deus está falando olha agora você não mais tem condições de se guiar de se parar agora as águas vão te levar Deus está falando assim agora é comigo o controle é meu e nós temos que ter essa profundidade com Deus para saber que ele está cuidando para saber que ele está guiando essa confiança queridos uma das coisas que está acontecendo demais nesse período de pandemia é uma ansiedade muito grande e isso com todos nós eu falo por experiência própria de olhar para amanhã e ficar preocupado e aí nós duvidamos desse Deus que tem todo o poder que tem o controle de todas as coisas quando ele fala lança sobre mim toda a vossa ansiedade que eu tenho cuidado de vós é você entrar no rio que não dá pé e deixar Deus te levar e Deus fazer uma obra maravilhosa e nós ficamos preocupados com amanhã e a Bíblia o próprio Senhor Jesus fala por que vocês estão preocupando com isso olha os passarinhos olha as flores nada eles fazem mas Deus cuida deles quanto mais vocês que são filhos de Deus quanto mais vocês que são filhos de Deus então aí Josué Ezequiel é levado então nesse rio e chega um dado momento que ele viu que não dava mais pé Deus manda ele observar as margens dos rios o que é que tinha nessas margens dos rios e aí a Bíblia vai dizer lá versículo 7 havia uma grande grande abundância de árvores árvores frutíferas o rio no versículo 8 fala que quando ele toca quando ele tocar no mar morto por ele ser um rio de vida até o mar morto vai ter vida quando você for lá em Israel diga um amém quando nós formos lá você entrar no mar morto o mar morto ele é chamado de mar morto porque não tem vida naquele mar 35% da água é sal se você comparar com os oceanos os demais oceanos é em torno de 5% os demais mar morto 35% não tem vida você boia naquele mar quando você for lá quando nós formos lá nós vamos deitar ali abrir a Bíblia deitado na água lendo a Bíblia naquele mar morto então a Bíblia fala que esse rio quando ele tocar este mar morto vai dar vida imagina você sendo um rio nas mãos do Senhor aonde que você chegar se houver morte vai ter vida porque aonde que Jesus entra querido a morte sai aonde que Jesus entra as trevas se tornem luz aonde que Jesus entra o deserto torna-se manancial ele diz mais versículo 9 e ele fala que haverá onde que o rio passar haverá abundância de peixes lembra daquela pesca maravilhosa ao contrário do mar morto o mar da Galileia é o mar vivo e até hoje tem muita abundância de peixe então ele fala que haverá abundância de peixe a presença de pescadores a sustento alimento que a multidão necessita qual é o alimento que a multidão está necessitando água viva a presença do Senhor Jesus outra coisa que ele diz no versículo 11 presença de sal conservação e aliança versículo 12 toda sorte de frutos toda sorte de frutos quando Ezequiel olhava para as margens do rio ali ele estava vendo toda sorte de frutos e árvores frondosas e as folhas será como remédio que cura versículo 12 então é isso que Deus está falando quando nós olhamos para Jesus quando nós aceitamos este convite e matamos a nossa sede e aceitamos a Jesus o Espírito Santo habita em nós e vai fluir em nós um rio de água viva que tem todas essas características para ser uma benção em todos os lugares que nós passamos então quanto mais profundo quanto mais eu busco quanto mais eu abro meu coração mais intimidade e o meu desafio para você é que você como Ezequiel vai no mais profundo não fica só no tornozelo não não fica só no joelho não prova mais afunda mais tenha mais intimidade mergulha mais nessa palavra mergulha mais em Deus prove coisas novas deixa a água te levar a Bíblia diz em João próprio João falando quando Jesus encontra com Nicodemos e ele fala como é que é essa história de nascer de novo ele fala o vento só para onde que é você não sabe para onde que vai nem para onde que vem assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo então que você seja esse nascido no Espírito Santo que prove coisas novas todos os dias para você ter mais intimidade com Deus tem uma ilustração de uma criança as crianças fazem pergunta vocês que são pais que tem as crianças menores eu já passei por essa mas as crianças fazem as perguntas às vezes desconcertantes que a gente não sabe de onde tirar a resposta eles são mestres nisso e a pergunta o pai andando com a criança pela rua a pergunta foi pai qual é o tamanho de Deus e o pai ficou sem saber como responder olhando para cima o pai viu um Airbus aquele A380 que é o maior avião de passageiro da atualidade cabe 853 passageiros nesse avião quando você for lá em Israel no Mar Morto você vai nele amém a gente vai nele então o pai falou com o filho filho está vendo aquele avião e o avião estava cortando do céu a 15 mil metros de altura filho está vendo aquele avião sim pai qual o tamanho dele ah pai muito pequeno cabe aqui na minha mão tudo bem filho pegou o filho e levou no aeroporto e levou próximo a este Airbus A380 e o menino olhou e agora filho qual o tamanho deste avião pai é enorme é muito grande pois é filho quando você está distante de Deus ele vai parecer pequenininho e os seus problemas vão parecer enormes mas quando você está próximo de Deus ele vai parecer enorme e você nem vai enxergar os seus problemas amém querido você tem que tirar essa intimidade com Deus para que esses problemas que vem da vida eles sejam bem pequenos comparado ao nosso Deus comparado ao poder do nosso Deus e por último outro rio aqui em Apocalipse que refere-se ao mesmo rio que Ezequiel viu João também viu e diz assim Apocalipse 21 1 e 2 e ele nos mostrou um rio de água de água da vida límpido límpido como um cristal que saia do trono de Deus do cordeiro e fluia pelo meio da rua principal da cidade os dois lados do rio havia árvores da vida produziam 12 safras de frutos e davam frutos todo mês e as folhas das árvores eram cura para as nações eram cura para as nações é este rio queridos que vai fluir aqui uma palavra também profética catológica que Jesus vai voltar e ele vai vir buscar a igreja e a igreja é todas as nações e aqui vai haver o reinado deste nosso rei o Senhor Jesus e vai haver um período de milênio em qual nós vamos estar junto com eles e esse rio vai correr por isso que nós temos que buscar isso agora por isso que o momento é agora este rio que cura as nações é o próprio Senhor Jesus é o próprio Senhor Jesus e ele quer fluir fluir em nós e fazer de nós o manancial e aí eu entro no texto que nós lemos e ele fala que no último dia no grande dia grande dia da festa Jesus exclama se alguém tem sede venha a mim e beba e se crer em mim como diz as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva aqui era um momento de festa já era o último dia da festa eram sete dias essa festa e essa festa era a festa do tabernáculos também chamada a festa das tendas ou festa da alegria eles celebravam isso era uma ordenança das festas que tem das principais festas ou vamos falar todas que tem começa com a Páscoa todas elas remetem a Jesus todas elas sinaliza para Jesus começa lá com a Páscoa que fala da morte do Cordeiro e o nosso Cordeiro Pascoal é o Senhor Jesus os Pães Asmo que é o rompimento deste mundo as primícias que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus e nós vamos celebrar isso na ceia a Peta em Costes que é a vinda do Espírito Santo a festa das trombetas que é o anúncio do Evangelho a festa da expiação que é o dia de lamento e perdão de todos os pecados e por último a festa dos tabernáculos essa festa dos tabernáculos ela acontece nesse período de setembro e outubro e até hoje é uma das festas mais popular do meio judeu e até hoje eles continuam comemorando fazendo isso como um valor para eles então é a festa do tabernáculo é a festa da tenda lá em Hebraico que se chama Sukkot Sukkot é tendas em Hebraico no singular seria Sukká então eles fazem essa Sukká o que é isso? eles preparam uma tenda e colocam é bem simples é algo bem simples parede de pano em cima algo que é uma palha uma folha de palmeira eles tem que ver o céu algo bem simples eles fazem isso e a ideia é que durante sete dias eles morem ali eles saem das suas casas e vão para este lugar aqui Deus está falando e está relembrando o tempo que eles moraram no deserto os 40 anos que viveram em tendas e aí eles estão relembrando isso e todos os milagres que Deus fez no deserto então eles vão para lá para essa tenda isso aconteceu agora a última festa foi do dia 2 ao dia 9 lá em Israel em Jerusalém quando você foi em Jerusalém amém e se for nessa época você vai ver nos quintais da casa até mesmo nos apartamentos na área externa do condomínio desses prédios vai ter essas tendas armadas coisas bem simples e eles estão ali então comemorando o Sukkot a festa dos tabernáculos e lembrando aí de tudo que Deus fez no deserto Deus fala com eles aí eles lembram da água que saiu da rocha do maná todos os dias da provisão de Deus eles começam a lembrar de tudo isso de uma forma bem simples da total dependência no Senhor da total dependência no Senhor então é um tempo de agradecimento de todas essas festas que eu falei desde da Páscoa tem três aqui que eram peregrinações eles tinham que sair ir para Jerusalém e estar lá então a Páscoa era uma a Pentecostes a outra e a terceira era a festa dos tabernáculos a festa da tenda todo judeu ia vai para lá nesse ano por causa da pandemia isso não deve ter acontecido não sei dizer mas em casa eles fizeram nas casas deles eles fizeram então Sukkot que é a tenda era um negócio uma estrutura simples frágil e isso também simboliza a fragilidade da vida e a nossa total dependência no Senhor a nossa total dependência no Senhor e eles faziam isso também essa era a única festa que Deus fala assim tem que ser com alegria as anteriores e ação tudo eles faziam chorando era era momento de confissão não que aqui não fosse mas mesmo que fizesse aqui era de alegria era momento de alegria e havia um momento de libação de derramamento da água todos os dias então os sacerdotes nesses sete dias pegavam lá no tanque de siloé a água e derramava lá no altar todos os dias era importante mas o último dia era o dia mais importante era a maior multidão reunia-se todo mundo todos os sacerdotes reunia os levitas e eles saiam cantando em procissão pela rua da cidade de Jerusalém até chegar no tanque de siloé e aí o sacerdote e isso com muita música muito cântico muita alegria e o sacerdote então enchia a vasilha uma bacia de ouro de água para levar até o templo para levar até aquele lugar onde ia ser derramado e eles cantavam isso se a gente olhar esse último dia ele era chamado se eu pronunciar certo aqui Osaná Rabá se eu estiver pronunciando certo mas isso quer dizer isso significa traga-nos grande salvação por favor e isso está lá no salmo 118 25 vamos fazer uma experiência aqui que esse salmo que eles iam repetindo esse versículo 25 do salmo 118 que eles iam repetindo então vamos fazer uma experiência aqui alguém abra lá do canto daqui da minha direita da lateral salmo 118 25 alguém aqui do meio também abre aqui salmo 118 25 e alguém aqui também abra salmo 118 25 quem já abriu pode ler bem alto para nós aleluia mais um mais um mais uma pessoa dá para ler todo mundo junto gritando numa só voz coloca na tela aí para a gente salmo 118 25 e vamos ler na tela aí todos juntos eu estou com uma versão diferente eu vou esperar colocar na tela para a gente ler todo mundo junto junto aí ó Senhor salva-nos Senhor nós te pedimos ó Senhor concede-nos prosperidade de novo vamos de novo ó Senhor salva-nos Senhor nós te pedimos ó Senhor concede-nos prosperidade glória a Deus ó aleluia então em procissão queridos eles iam cantando e falando este salmo Senhor salva-nos salva-nos Senhor conceda-nos prosperidade Senhor salva salvação é Yeshua queridos lá no hebraico e eles estavam clamando por isso e eles iam com esta água o sacerdote ia com esta água até o altar chegava ali ele derramava água e todo mundo cantando e falando salva-nos Senhor salva-nos Senhor e outras palavras também alguns estudiosos falam que eles clamavam pelo Messias a salvação aqui quando ele fala salva-nos Senhor Senhor o Messias prometido Senhor o Messias prometido e eles gritavam e falavam isso e era o momento ápice da festa neste momento Jesus levanta você pode imaginar essa cena nesse momento que todos estavam gritando clamando salva-nos Senhor de repente a Bíblia diz que Jesus levanta e exclama em alta voz ei se alguém crer em mim olha começa com quem tem sede quem tem sede vem a mim beba e se alguém crer em mim como dizem as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva eu fico imaginando aquelas pessoas ouvindo isso ele deve ter repetido e a Bíblia diz nesse texto nós não lemos os versículos e algum perguntar é o Messias é a palavra se cumprindo e alguns brigavam queria prendê-lo mas esta é a palavra que Jesus traz para nós nesta noite ei eu sou esse sucar essa tenda que vocês podem se abrigar eu tenho água eu sou esta rocha que Moisés tocou e saiu água ei em mim vocês vão saciar a sua sede e tem mais se crer em mim quando os judeus falam crer quando os judeus falam em fé é muito mais do que nós cristãos evangélicos que falam eu creio ou nosso país é um país cristão eu creio em Deus ele está falando quem crer em mim como diz as escrituras nós vamos ler um texto que é apropriado para isso quem crer em mim como diz as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva esse crer é eu acredito eu pratico eu estou dentro deste rio e eu quero me aprofundar mais eu quero mais eu quero mais do Senhor e eu faço e eu obedeço a palavra do Senhor do seu interior fluirão rios de água viva então Jesus grita neste último dia associado a essas orações que eles clamavam salmo 118 25 eles clamavam também pela vinda do Messias eles clamavam também por isso e quando ele diz como crer em mim como diz as escrituras está lá em Isaías 12 versículo de 1 a 6 coloca na tela aí pra gente Isaías 12 de 1 a 6 e diz assim orarás naquele dia graças te damos Senhor porque tu ainda que irastes contra mim a tua ira se retirou e tu me consolas então começa graças te dou Senhor pode pode continuar eis que Deus é a minha salvação eis que Deus é a minha salvação confiarei e não temerei porque o Senhor é o Deus porque o Senhor Deus é a minha força o meu cântico e ele se tornou a minha salvação vós com alegria isso está referindo a festa lá de Sucote de Tabernáculo das Tentas vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação e direis naquele dia graças te dou graças dai graças ao Senhor invocai o seu nome tornai manifesto os seus feitos entre os povos relembrai que ele é Celso é Celso é o seu nome cantai louvores porque fez coisas grandiosas saiba-se isto em toda a terra exulta jubila ó habitante de Sião porque grande é o santo de Israel no meio de ti glória a Deus esse é Isaías 12 que remete esse termo esse tempo esse momento de festa do dia mais importante e Jesus se levanta e fala eu sou esta rocha eu sou a salvação eu sou o Messias prometido quem crer em mim no seu interior fluirão rios de água viva é muito interessante porque como eu falei açúcar era algo simples o que representava aqui era olha nós somos passageiros isso não é a nossa morada isso não é a nossa morada a nossa morada é o céu então essas coisas aqui da terra elas passam mas a palavra do Senhor permanece conta-se uma história de um judeu uma família de judeu e ele estava enfermo então escreveu duas cartas para os filhos e falou com os filhos tem duas cartas aqui a primeira vocês vão ler assim que eu morrer vocês vão ler e atender um pedido que estará ali a segunda carta vocês vão abrir só 30 dias após a minha morte e aconteceu realmente que ele faleceu e aí a carta a primeira carta dizia eu quero ser enterrado com uma meia no meu pé em um dos pés eu quero ser enterrado com uma meia só que para os judeus eles teriam que ir no rabino e pela lei eles não iriam conseguir apesar de ter ido e conversado porque para os judeus eles pegam o texto de do pó veio pó tornará então sem nada você não vai levar nada deste mundo e e ele queria ser enterrado com uma meia possivelmente era só em um volcro num lençol que não era nada que pertencia a ele e eles os filhos então insistiram insistiram com os rabinos e eles falaram não dá não dá não dá e não foi possível e eles ficaram tristes com aquilo e aí passaram os seus dias chegou então 30 dias após a morte aí tinha a segunda carta vou deixar para a próxima pregação falar com vocês mas eles abriram então 30 dias depois da segunda carta aí a carta estava escrita meus filhos eu sei que vocês não conseguiram fazer o meu pedido atender o meu pedido que estava na primeira carta certamente os rabinos não iriam deixar porque é lei mas eu fiz isso para ensinar a vocês que deste mundo nós não levamos nada nem uma meia aqui é lugar aqui é lugar de passagem aqui é lugar que tudo vai perecer e vai ficar mas a nossa vida é a vida eterna no Senhor Jesus aí é que é o nosso alvo aí que a gente tem que buscar ser este rio de água viva na presença do Senhor para que quando isso acontecer quando esta profecia acontecer da segunda vinda do Senhor Jesus a igreja vai ser arrebatada nós vamos estar lá o Senhor Jesus vai reinar e ali sim nós teremos uma casa uma moradia como ele próprio diz que está preparando um lugar para nós aqui é um açúcar aqui é uma tenda aqui é um tabernáculo é passagem queridos nada é simples mas quando chegar no céu quando nós chegarmos na eternidade eu fico imaginando como que será Deus é tão grande e infinito que nunca nós vamos conhecer completamente no céu quando nós estivermos lá e vai ser uma festa vai ser alegria isso queridos que nós temos que buscar você não vai levar nenhuma meia não vai ter o seu título nesse caixão não vai ter nada aliás aí uma história de brasileiro não já de judeu que o marido falou olha quando eu morrer eu quero que você coloque toda a minha riqueza dentro do caixão todo o meu dinheiro tem que estar dentro do caixão e a mulher tudo bem morreu o homem ela foi no banco quanto que ele tem aí de dinheiro tantos milhões tudo bem e foi lá no caixão e colocou um cheque nominal cruzado de tantos milhões toma pra você todo o dinheiro foi com ele Deus é bom quais são as suas atitudes que demonstram que você é um rio de água viva quais são as suas atitudes que demonstram que tem um fluir de Deus aí na sua vida que você está experimentando águas profundas que você está experimentando coisas novas de Deus quais são as suas atitudes lá na sua casa com seu esposo com a sua esposa com seus filhos que demonstram que demonstram que há um rio de água viva que cura que demonstram que na sua casa é um lugar terapêutico porque ali ali flui o rio de Deus quais são as suas atitudes lá na sua casa junto com a família as suas palavras as suas ações a sua fidelidade o seu perdão a sua compreensão o seu amor o seu abraço o seu carinho a sua honra o seu respeito que todos da sua casa possam dizer na vida dele na vida dela flui um rio de água viva um rio que cura um rio que gera fruto quando você está na sua casa o que você vê são os pontos positivos ou dá mais ênfase nos pontos negativos qual foi a última vez que você validou alguém da sua casa dizendo olha que trabalho excelente olha como que você está linda olha que qual foi a última vez que vocês reuniram e vão fazer um culto doméstico com alegria essa semana foi uma semana de muita alegria mexeu com o nosso coração eu até mandei para os pastores o nosso filho Lucas lá em Sydney na Austrália num lugar num lugar lá que é lugar de descarte de móveis ele encontrou um piano olha que é o sonho dele carregou aquele piano nas costas e levou para casa estava todo desafinado e agora ele afinou o piano e essa semana ele cantou uma canção para a gente tocando o piano e eu e Cláudio choramos com aquilo porque nós lembramos o culto doméstico quando ele pegava o violão ou até mesmo o teclado que a gente tinha e tocava no culto doméstico nós lembramos daquela época nós investimos na vida do Lucas desde criança quando a gente viu que ele tinha aquele desejo de fazer algo para o Senhor e era na área de louvor vamos investir nós investimos e pagamos um preço compramos até uma bateria aquilo era um barulho dentro de casa mas a gente dava glória a Deus e ele cresceu com o coração adorador e a gente pode glorificar o Senhor junto mesmo distante a gente glorifica o Senhor e a nossa Sofia está indo no mesmo caminho quando ele está tocando ela quer tocar ela quer louvar ela quer gritar e a gente grita junto não sei se Dona Ana já viu isso mas a gente pulou de alegria e nós vamos a Israel mas eu acho que antes nós vamos a Austrália primeiro conhecer a nossa neta não sei se vai ser no A380 mas que seja até ou no menor a gente aceita também quais são as suas atitudes atitudes na sua casa que que demonstram que do seu interior tem fluido tem fluido rios de água viva avalie honestamente vamos ficar de pé avalie honestamente a sua vida agora neste momento tem saído um rio de água viva ou está apenas gotejando algumas gotas de água você tem provado de água limpa nós falamos de algumas cidades famosas rios famosos e quando eu falei do Tietê qual a imagem que vem poluição quando a gente fala de vida espiritual rio que flui nós também estamos falando de um rio limpo que gera vida então como tem sido a nossa vida espiritual e esse não é o momento da gente esconder você está aqui diante de Deus palavra do Senhor Jesus a quem tem sede venha a mim e beba quem crer em mim como dizem as escrituras do seu interior fluirá rios de água viva o que ele está dizendo é o seguinte se está só gotejando tem oportunidade para jorrar o que ele está dizendo é se as águas não estão puras você vai sair daqui limpo pela graça do Senhor Jesus o que ele está dizendo é você tem muito mais para provar o que ele está dizendo é anda mais um pouco aprofunda mais um pouco neste rio não fique só nos longos mas afunda mais um pouco quem crer em mim como diz as escrituras fluirão rios de água viva isso diz a bíblia que ele estava falando a respeito do Espírito Santo e se a gente for ver o Espírito Santo no livro de Gálatas capítulo 5 ou 22 ele vai falar dos frutos do Espírito e os frutos do Espírito é amor alegria paz longaminidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio e contra essas coisas não há lei é este rio que vai fluir na sua vida mais amor mais alegria fidelidade mansidão bonança os quatro rios lá do Éden você vai prosperar crescer progredir evoluir vai dar fruto e vai ser uma doçura eu quero desafiar você que quer fazer essa oração Senhor eu quero mais de Ti eu quero aprofundar mais eu quero provar mais eu quero ser este rio Senhor nós vamos fazer de uma forma que ficamos espaçados mas sai do seu lugar vem aqui a frente enquanto isso o louvor o pessoal do louvor vai cantar um cântico eu pensei eu pensei quando Deus achou em trevas disse saia do seu lugar meu irmão prove mais avance mais aprofunda mais deixa fluir na sua vida este rio olha para o nosso Deus aproxima dele não deixa que os problemas sejam grandes aleluia você que está em casa também pode se render aos pés do Senhor Jesus salva-nos Senhor salva-nos Senhor Deus da nossa salvação glória a Deus quero orar com você quero abençoar você que está aqui você que está na sua casa que esta semana o Espírito Santo visita a sua vida de uma forma especial quando a gente lê este texto ele fala ele estava falando a respeito do Espírito Santo mas o Espírito Santo ainda não tinha vindo porque Jesus ainda não havia voltado aos céus só que ele já voltou ele morreu mas ressuscitou agora nós temos o Espírito Santo e eu quero te falar uma notícia maravilhosa quando nós abrimos o nosso coração nós passamos a ser tabernáculo de Deus sucar tenda de habitação do Espírito Santo ele habita em nós por isso que nós fluímos rios de água viva por isso que flui os frutos do Espírito por isso que você é tão especial e eu quero dizer mais o Senhor Jesus está aqui e ele está como um açúcar a qual é a nossa proteção e amparo te louvamos Senhor por essas vidas o desejo de crescer de aprofundar de experiências novas de um avivamento ó Deus de algo novo que eles ainda não provaram de aprofundar mais que essa palavra esteja se cumprindo na vida deles que eles possam provar ó Deus de água viva de coisas novas meu Deus em nome do Senhor Jesus faça da igreja também todos quantos estão aqui todos quantos estão nos assistindo um rio de água viva fluindo Senhor em nome do Senhor Jesus abençoamos cada um cada vida Senhor ó Deus se alcança cada coração Espírito Santo de Deus é o Senhor que convence o homem do pecado do juízo e da justiça do Senhor então esteja convencendo nesta semana ó Deus trazendo arrependimento em nome do Senhor Jesus amém e amém Deus te abençoe meus irmãos Deus te abençoe e amém